Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje dando sequência a nossa série de comparativos entre marcas de fraldas ecológicas a gente vai estar comparando Brasileirinha com outra marca nacional que é a Meu Bacuri. Então bora lá pro vídeo? Mas antes de eu começar esse comparativo já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, combinado? Então vamos lá! Primeira semelhança, Brasileirinha, Meu Bacuri, como vocês já podem estar percebendo pelo próprio nome são marcas nacionais de fraldas ecológicas. Segundo, diferença, como comprar fralda ecológica com desconto? Meu Bacuri não tem o cupom de desconto pra vocês, mas eu consegui cupom de desconto da Brasileirinha então utilizando o cupom JURRIBEIRO5 vocês ganham 5% de desconto pra comprar o que quiserem no site da Brasileirinha então olha que dica boa pras minhas seguidoras! E o site da marca tá aqui na descrição, tá? Outro ponto! Vamos, já que eu falei de desconto, vamos pro preço, né? Brasileirinha, a fralda custa R$54,90, menos 5% de desconto utilizando o meu cupom Meu Bacuri, a fralda custa R$56,90 Então a gente já tem uma diferença aí, porque Brasileirinha acaba saindo mais barato pelo preço integral com o cupom de desconto ainda mais barato Vamos pra outro ponto que também é diferente a especificação do vendedor de que peso a que peso essas fraldas vestem Brasileirinha, que é essa daqui A marca fala que ela veste de 3,5kg a 15kg Enquanto meu Bacuri fala que sua fralda veste de 3kg a 15kg Sobre a Brasileirinha, eu diria que ela veste a partir de 3kg Só que sobre meu Bacuri vestido a partir de 3kg, eu não concordo muito Porque ela tem uma forma muito grande E acredito que essa fralda vai ficar muito grande pro recém-nascido E vocês vão ter uma ideia melhor disso agora Que eu vou fazer a comparação da modelagem dessas duas marcas Então, vou pôr aqui barriguinha com barriga das fraldas, tá? E vocês já percebem aqui, ó Deixa eu juntar Ó, barriguinha com barriguinha Já percebem aqui, ó Que a meu Bacuri tem um comprimento, assim Gigantescamente maior do que Brasileirinha Então, pensa nisso no recém-nascido Realmente vai ficar muito grande Eu diria que meu Bacuri veste a partir de, sei lá 5kg, mas 3kg não veste Com relação à largura Vamos aqui na parte da largura Um minutinho A meu Bacuri, ela também é bem mais larga Então, vocês estão percebendo Que a forma é muito maior, tá? Então, é isso Vamos agora aos tecidos Essa fralda da meu Bacuri Que eu trouxe pra vocês É uma fralda que eles consideram como fralda de piscina Por conta do tecido externo Mas como era a única que tinha aqui ainda comigo, né? Da modelagem que eu tô trazendo Pros comparativos Foi ela mesma que eu trouxe Então, todos os vídeos de comparativos São os mesmos tipos de fraldas Que são fraldas T1 Que são tamanho um único E fraldas da modelagem Pock Eu já vou mostrar isso pra vocês Mas vamos ao tecido primeiro Essa aqui do meu Bacuri Seu tecido externo é o Meril Que é o mesmo tecido das roupas de banho Mas eles têm também outros tipos de tecido Como o pull mesmo E o algodão Na parte interna Ela tem o dry fit Ela é uma fralda com dupla barreira Então tem este elástico e este elástico Por quê? Porque é uma proteção contra vazamentos, tá? Já a brasileirinha O seu tecido externo é o tectel E pra que a fralda não vaze Temos o nylon emborrachado Na parte interna A gente tem o dry fit E aqui nessas extremidades O micro soft Esse micro soft serve pra duas coisas Primeiro, uma proteção a mais contra vazamentos E segundo, ele garante um conforto assim Extremamente maior que outras fraldas Pra gente fazer o ajuste da cava Então entre brasileirinha e meu Bacuri A brasileirinha no ajuste da cava É muito mais confortável pra criança Porque na meu Bacuri Ela fica em contato com Diretamente com essa costura Do dry fit Então brasileirinha é mais confortável No ajuste da cava Como eu havia mencionado As fraldas são TU, né Tamanho único Então precisamos De montões pra gente ajustar as fraldas Do tamanho que a gente precisa E a brasileirinha conta com Uma, duas, três fileiras de montões Pra gente fazer o ajuste do tamanho Enquanto A meu Bacuri Também conta com Três fileiras, ó Uma, duas, três, tá? É legal disso de ter três fileiras Porque a gente consegue fazer o ajuste Do RN até o XG Onde a gente só vai usar a fralda Assim, sem nenhum ajuste Nessa região Quando a gente estiver utilizando O ajuste XG Aí a gente tem uma diferença também Que a meu Bacuri Conta com esses botões de aresta Isso aqui machuca Uma hora ou outra Vai acabar marcando Machucando a perninha do bebê Já a brasileirinha É esse botãozinho achatado Que não vai machucar o seu filho Outra coisa Como eu disse do ajuste Ó Vou ajustar a fralda Pro tamanho G Que é uma fileira só Enquanto duas fileiras Estiverem aparecendo É a gente tá com a fralda No tamanho G E vocês viram Que foi aqui em cima Que tá o botão que fecha, né? Então aí tá uma coisa Que vocês podem estranhar Caso optem por uma fralda Do meu Bacuri Porque lá do meu Bacuri O botão que fecha Fica aqui embaixo Então, ó Vou ajustar a fralda Do meu Bacuri Pro tamanho G E o botão que fica fechado É aqui embaixo E os dois aqui em cima Aparecendo Vou mostrar pra vocês Verem a diferença O jeito que a gente fecha A brasileirinha É o jeito que fecha Todas as outras marcas Só a minha Bacuri Que é diferente Então gosto de mostrar isso Porque é uma coisa Que vocês podem sentir Estranhar no começo Eu estranhei bastante Falei, nossa, tá estranho Aí depois que eu percebi Que era o botão Que tava num lugar diferente Do que por padrão As marcas costumam fazer Outra coisa que eu havia mencionado Que são fraldas Do modelo Pocket Ou seja, ela tem um bolso Pra gente inserir o absorvente E eu gosto de mostrar Como é esse bolso Esse lástico aqui Que a gente abre Da brasileirinha Ela é super fácil Da gente manusear, tá? E a gente consegue Fazer uma abertura bem grande O que facilita muito Na hora de inserir os absorventes A gente consegue inserir tranquilamente A quantidade de camadas Que forem necessárias E aqui Da meu Bacuri Tem um elástico Também é fácil de manusear Porém, mas é um elástico Um pouquinho mais grosso Mas a fralda em si Também tem uma abertura boa E a gente consegue inserir A quantidade de absorventes Também que forem necessárias Para a utilização Outro ponto Vamos para a aba Dessas fraldas, né? Estou com o meu Bacuri Vamos por ela É uma aba arredondada Com apenas dois botões Aqui na extremidade E quem me acompanha Mais tempo sabe Que eu sinto falta De ter um terceiro botão aqui Porque eu acho Que tendo esses três botões A gente consegue fechar A gente consegue ajustar A melhor a fralda No nosso filho, tá? E a Brasileirinha Ela tem uma aba quadrada Tem os três botões que eu gosto E a diferença é Ó, meu Bacuri O tecido dry fit interno E o mesmo tecido da parte externa É na aba, tá? Já na Brasileirinha Continua o dry fit na parte interna Só que na parte externa Não é o mesmo tecido da fralda Aqui é um tecido Esse tecido verdinho Que tem, ó Uma leve elasticidade E isso garante com que a fralda Ajuste melhor na cintura Do nosso filho Que vai garantir Que ele se movimente Com mais conforto também E eu acredito Que quanto ao comparativo Quanto aos pontos Que eu tinha pra trazer Pra vocês Eram esses Se ainda ficou alguma dúvida Vocês podem estar colocando Aqui nos comentários Que eu respondo vocês Mas antes de encerrar Esse vídeo Vou aos pitacos da Ju Minha indicação quanto Quero a fralda Que seja mais barato Entre essas duas marcas É Brasileirinha Porque o valor Já é mais barato E temos o cupom De 5% de desconto Como eu mencionei pra vocês Que era uma fralda Que oferece maior conforto Pro meu filho Brasileirinha Por quê? A Brasileirinha Ela tem uma modelagem Mais próxima Das marcas nacionais É a que mais se assemelha A modelagem Das fraldas importadas Que é um modelo Que a maioria Tá acostumada Devido ao custo-benefício Então Por isso é um modelo Que eu recomendo bastante Porque Além de ser parecida Com as fraldas importadas É uma fralda Que pensa muito Em qualidade E conforto Pra criança Então por isso Minha indicação Seria Brasileirinha Já se você Ter um filho Muito pequenininho Também A talda da meu bacuri Vai ficar extremamente Muito grande Pro seu filho Então a Brasileirinha Seria A Brasileirinha Seria a melhor opção Você tá falando Mas meu filho É muito grande Sim Meu filho Tá Desfraude tardio Ainda não se desfraudou Meu bacuri Seria a melhor opção Sim Seria a melhor opção Mas a Brasileirinha Também tem o tamanho Extra grande Tá Tamanho especial XG Que eu já fiz no vídeo Aqui falando deles Pra vocês Que veste uma faixa etária De peso Vai até 25 quilos Então fica essa dica Pra vocês Um ponto Que me desagrada Bastante Da Meu bacuri É os botões E eu particularmente Não me adaptei muito Com essa Dupla barreira Tá Então Esse é um ponto Também Que a minha indicação Acaba pesando mais Pra brasileirinha Mas tem também Quem goste Cada pessoa Leva um ponto Com mais peso No quesito Na hora da escolha Mas o vídeo de hoje Era mais Pra mostrar Todos os pontos Dessas duas marcas Pra ajudar vocês Na escolha Dou meu pitaco No final Porque eu sei Que vocês gostam De saber Como que foi Por aqui E a meu bacuri Até nesta parte Aqui ó Nesta largura Ela é muito Eu acho Ela muito grande Então pro meu filho Eu achava que era uma frada Que ficava muito grande E acabava deixando as pernas Muito abertas Então por isso também Que eu vendia mais Pra brasileirinha Então eu acredito Que eram esses pontos Que eu tinha pra mostrar E pra falar E pra trazer pra vocês Mas qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Me conta também Se você já testou Ou quer testar Uma dessas duas marcas E o vídeo de hoje é isso E até a próxima Tchau 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 Tchau